O que foi Vinicius? O que foi que você ia falar? Eu ia perguntar se você sabe passar a cabeça com a mão aqui no jogo Sei Como? Faz ai Aperta CTRL F Valeu Mano Isso é muito tonto Véi Caralho Vai Entra no carro Tem que se curar Putai Que pariu mano Não essa ai foi pra acabar